O Guilherme está acompanhando um caso, você viu uma imagem que eu mostrei agora há pouco? Um homem que é suspeito de furtar computadores de uma empresa no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Olha aí, ele desceu daquele carro e com a mochila nas costas, de tênis, bermudão, aquela coisa, ele entrou na empresa. E o Guilherme vai dizer pra gente, né, qual o tamanho desse prejuízo causado por esse homem, Guilherme. Olá, Aris, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Gente, eu tô bem na porta dessa empresa, aqui na Avenida Caiapó. Aquela câmera lá foi que conseguiu flagrar toda a ação desse homem que chega com tranquilidade, ele entra aqui pela porta principal, até o pessoal aqui achava que era um cliente, se passava por um cliente. E deixou então pra trás esse prejuízo todo. Inclusive o pessoal aqui não quer mostrar o rosto, a gente vai conversar com eles, tem já registrado inclusive um boletim de ocorrência desse caso. Uma das vítimas tá aqui. Como é que foi a ação desse homem? Conta pra mim. Boa tarde. Ele tocou o interfone, acionou o interfone, nós abrimos a porta, entrou na empresa, disse que procuraria um dos vendedores, mencionou especificamente o nome dele, prefiro não mencionar aqui. E ele ficou todo momento andando pela empresa com o celular no rosto, como se estivesse conversando com alguém, e dizendo que não, estou aguardando essa pessoa aqui, ele vai vir, vai me atender. Subiu pro andar de cima, foi até a sala do jurídico, furtou dois notebooks, e desceu, foi embora tranquilamente. Ele colocou esse notebook que era a mochila, onde que foi? Ele estava com a mochila. Ele entrou com a mochila, saiu com essa mochila. Vocês já viram esse homem? Qual é o tamanho desse prejuízo? Nunca vimos esse homem. Valor estimado dos computadores, nem tanto problema, mas a informação que nós temos, informações de trabalho, né? Ficam com medo agora de qualquer, todo mundo que toca aqui o interfone, o pessoal certamente já fica com medo, né? A gente fica com receio, né? As pessoas, os funcionários da empresa, todos, a gente fica com receio aí. A ação foi bastante ousada, aparentemente foi premeditado, o meliante chegou num veículo, foi embora em outro, possivelmente dois veículos de aplicativo aí, que ele acionou durante a ação. Então, a gente fica com esse receio, assim. Tá certo, obrigado pela participação com a gente. Então, ele subiu aqui por essa escada, foi até a sala lá em cima, furtou esses dois notebooks e saiu deixando pra trás esse prejuízo aqui nessa empresa. Viu, Loares? Muito tranquilão ele, na minha opinião, viu? Folgado mesmo e sabia o que queria, veio, entrou tranquilamente, parecendo um cliente, viu? É, então, até, porque eu tenho que ter essa dúvida, né? Parece que o carro que ele chegou era diferente do carro que ele saiu, então tá explicado aí, ó. Ele chegou num carro de aplicativo, né? O aplicativo deixou ele lá na porta, depois um outro motorista buscou, né? Um outro aplicativo buscou. Então, se você sabe quem é esse camarada aí, ó, ligue pra polícia, vamos deixar ele famosinho aí, ó. É, 197, eu disse que denúncia da Polícia Civil, 190 é o telefone da Polícia Militar pra gente ajudar, localizar. Como a vítima falou, não é só pelo valor do computador, dos computadores, mas sim as informações, né? Cadastro de clientes, são documentos que ficam arquivados aí nesses equipamentos. Então, se você sabe quem é esse camarada aí, ó, ajude a polícia a chegar até ele. Obrigado, viu, Guilherme? Obrigado aí pela informação. Obrigado, viu?